Olá galera do museu, tudo bem? Eu sou Fernando Gustave, estou direto de Teresina no Piauí para conversar com uma lenda viva da crônica esportiva piauiense. Ele já fez várias transmissões, esse ano completou 91 anos e para comemorar foi lançado um livro, relançado um livro, que ele fez em 1966. Foi goleiro do River na década de 40, um cara excepcional. Sabe quem ele é? Carlos Saiz. Vamos conhecer essa história aí de perto? E aí, tudo bem? Tranquilo. Vamos lá. Tudo bom Gustavo? Obrigado aí por recepcionar a gente aí. Vamos conversar com o homem? Com certeza. Vamos lá, com licença. Ô mestre, tudo bom? Prazer. Que prazer. Prazer é meu. Prazer é meu, né? A casa está à disposição. Vamos contar um pouquinho dos causos aí, para o pessoal conhecer do museu? Vamos lá. Vamos nessa. São tantos causos que a gente se perde. Ah, que legal mestre. Que bom, que bom, que bom. Vamos lá? Vamos sentar um pouquinho ali, para a gente conversar? Pronto. Bem, estamos aqui agora do lado do mestre, que vai contar aí a história, um pouquinho da história da sua carreira, da sua longa carreira na crônica esportiva. Foi jogador de futebol, vai contar um pouquinho desses casos. Mas antes disso, eu queria aproveitar, viu professor, eu trouxe aqui um livro para presentear para o senhor, que é do Eduardo Lamas, é o jornalista que faz comigo o Museu da Pelada. Ele é que grava lá comigo, eu na verdade fico atrás das câmeras. Mas ele fez um livro chamado Contos da Bola, onde ele conta vários causos aqui da época que ele frequentava os estádios, porque ele foi jornalista esportivo há muito tempo, né, como jornalista esportivo na Gazeta. Queria presentear para o senhor aí, entregue em mãos, está dedicatório aí para o senhor aí, tá? Que beleza, que beleza, rapaz. De coração. De coração. Que beleza, é para enriquecer. Eu já vi que o senhor tem uma biblioteca farta ali, hein? Ah, que maravilha. Eu vou deixar aqui do ladinho, depois a gente volta para ele aqui. É o seguinte, professor, queria que o senhor contasse um pouquinho como foi o início da sua carreira de cronista esportivo. Como é que o senhor começou? Olha, eu acho graça, porque eu peguei uma pinza de cinturão, porque eu disse para meu pai, papai, eu quero ser jornalista esportivo, porque o exemplo foi a Copa do Mundo de 1938. A Copa do Mundo de 1938 foi exatamente a inspiração para que eu seguisse a carreira de jornalista esportivo. O meu ídolo era Leônidas da Silva, o diamante negro, na Copa do Mundo de 1938, na França. Ele foi o goleador maior. Mas eu tinha um grande entrarrave. Papai não gostava nem um pingo de futebol. E todas as vezes que eu falava em futebol, era uma pisa de cinturão. E eu me acostumei a apanhar. Ficava ali incisivamente, duro na queda. Até que papai concordou, quer ser moleque, então vá trabalhar no teu futebol. E assim eu me fiz desde sete anos de idade. E o apelido de Magro Dias foi depois do acidente. Eu sofri o acidente do trânsito de Teresina e hospitalizado. Alguém passou diante do leito, onde eu estava deitado. E disse, olha, se tu voltares a trabalhar, será o magro de aço. E assim foi dito e feito. O senhor começou, jogou como goleiro, né? É, foi. Como é que foi essa história aí? Foi. Quando é que o senhor começou a jogar? Primeiro foi para o gol, foi ser goleiro e depois que o senhor passou. Eu era estudante do ginásio Leão XIII. E havia o time de futebol. E eu me engajei como goleiro. Isso em 1946. E fui goleiro campeão até que o desastre de carro me quebrou todo. Aí eu deixei de jogar futebol. Mas eu fui campeão desde 15 anos de idade. E o senhor lembra de algum caos dessa época que o senhor jogava como goleiro assim? O senhor lembra? Tem várias. Tem várias. A gente jogava até com a lua cheia. E na praça Saraiva, um dia, à noite, jogando com os colegas, eu vi um negócio redondo. Procurando exatamente o canto das travas. E eu voei pensando que era a bola. Que nada. Era uma túlia com cocô de vaca. Aí me sujei todo. Cheguei em casa, mais ou menos, 10 da noite, para tomar banho. E depois do banho, peguei uma pisa, uma pisa sonora do papai. Ô, tempo bom, eu estou remoçando. Aqui, contigo, em frente à caneta, eu estou remoçando. Professor, o senhor tem mais algum caos que o senhor lembra, assim, dessa época que o senhor jogava a bola? São tantos. Havia um jogador chamado Dabindá. E ele tinha maneira de jogar a bola na cara do goleiro. E nesse dia, eu, ao invés de agarrar a bola que ele havia chutado, eu dei, foi um murro na cara dele. E disse, vai jogar a bola dos bilingües dos infernos. Aí a brincadeira pegou, ele levou tudo, assim, na amizade, e os bilingües dos infernos ficou até hoje. Ficou para o resto da história, né? E a sua entrada na rádio, como é que foi isso? Eu, a rádio difusora, funcionava na praça Rio Branco. E eu criei coragem um dia e fui falar com o jornalista José Lota Santos. Aí ele disse, você quer trabalhar aqui, primeiro, não vai ganhar dinheiro, coisa, nada. Coisa nenhuma. E tem que saber falar de improviso. Dito e feito. E qual o jogo, assim, que o senhor narrou, que o senhor comentou, que foi, assim, que foi o que o senhor leva hoje na memória como um dos mais importantes, assim, que o senhor participou e lembra? Um momento que marcou, assim, que o senhor fez uma crônica bacana? Em 1950, campeonato brasileiro de celebrações. O Piauí perdeu para o Maranhão de 4 a 2. E eu escolha bem o juiz que veio do Rio Grande do Norte. Eu me esqueço o nome do I Feliz. Eu sei que foi uma briga homérica. E ele interferiu muito no jogo mesmo, assim? Prejudicou o Piauí de todas as formas. O Piauí apanhou de 4 a 2. E o infame participou e proiu do resultado do jogo. O senhor rodou o Brasil também, né? Fazendo outros jogos pelo... Foi, foi. A dupla famosa. Carlos Saini e Dídimo de Carlos. De Manaus ao Chorri. O senhor rodou tudo, né? Tudo, graças a Deus. Meu nome é conhecido e não há história para críticas ao barrago de aço. Eu estou assim porque, evidentemente, foi coisa de ofício. Professor Carlos, esse ano o senhor completou 91 anos, né? Com muita saúde, né? Pelo visto. E dentro das comemorações do seu aniversário, vão acontecer vários eventos. E um deles foi o lançamento de um livro. Que o senhor lançou lá em 1966. E que hoje está sendo relançado, né? E foi entregue para o senhor como um presente. Quem foi que inventou essa história aqui para o senhor? Olha, Fernando. Eu estou emocionado. Você, para mim, de maneira tranquila, é o meu grande pupilo. E, evidentemente, o lançamento do livro se deve muito à tua conduta de jornalista, que o é bem-fazenjo para todos nós. Eu é que agradeço, mestre. A oportunidade de poder trazer para o senhor esse presente, né? Que foi um presente com muito carinho, muito amor. Porque esse livro chegou na minha mão, aquela primeira edição chegou na minha mão, toda rebuscada, né? Através de amigos, de amigos. E o jornalista Eduardo Lamas comigo disse que tinha um livro e me emprestou. E quando eu li a obra ali, comecei a ler, que o senhor fala do início da federação, eu já brilhei os olhos e falei, gente, isso aqui não pode estar guardado, né? Porque não tem mais o livro, né? A primeira edição não existe mais, né? Virou raridade, não é isso? Exatamente. Então, para trazer para as novas gerações, precisava voltar esse livro, né? Para as nossas prateleiras, né? O que é que o senhor achou dessa nova roupagem desse livro? Olha, agradou. Agradou. Porque, evidentemente, é o coronário da minha atuação no rádio, no jornal e na televisão. Eu me lembro que houve como que, assim, uma revolução. O cara sabe escrever um livro. Eu estava na difusora. Aí o Zé Lopes dos Santos, um do diretor, dizia, rapaz, pega o livro. Quantos? Quantos livros? Se não me falha a memória, foram 600. 600 livros. Naquela época, foi colossal. 600 livros. Lançamento épico. E o diretor da rádio difusora, Zé Lopes dos Santos, me deu total apoio. Então, eu me sinto realizado. Eu não sou escritor, eu sou escriturário, esportivo. Está aqui mais um presente que eu trago para o senhor, viu? E gostaria muito que o senhor desse um recado agora para o Museu da Pelada. Olha, eu que joguei pelada desde seis anos de idade. Eu devo dizer para cada um dos senhores peladeiros que o milagre da vida esportiva vem exatamente das peladas. Seja na praça, seja em casa, seja em qualquer canto do mundo, a pelada sempre sobreviverá. Obrigado, professor. Obrigado, obrigado, viu? O time do Flamilês, do falecido Matuelzinho, com a colaboração do Melchon Barras, Vaca, Cundirã e Bode Branco, Bineiro, Canã e Galo Magro, Bola Sete, Porca, Bineiro, Fateiro e Pão. E aí, e aí. Muito bom, muito bom. Esse Fluminense era de que ano isso aí? Ano e sessenta. Década de sessenta. Eu tenho que achar essa foto aí para mostrar o zoológico. Muito bom, muito bom. Ficou bonito esse projeto gráfico aí, né? Ficou. Ficou bonito, não ficou? Ficou. Ficou, né? Ficou. Ficou. Legenda Adriana Zanotto